O Fantasma da Amante A família da minha mãe tem como país de origem, a Inglaterra, e tem uma história bem interessante de um dos nossos familiares antepassados, uma empregada de um certo Lord Breckley. A história começa em 1856. Lord Breckley era muito rico, e tinha muitas posses, incluindo uma casa em Londres, onde ele ficava a maior parte do tempo. Lord Breckley tinha um temperamento muito difícil, e se dizia que ele tratava todo mundo da pior maneira possível, desde empregados até parentes e até outros Lordes e Ladies que iam para visitar casa. E isso incluía a sua amante também. A sua amante era uma linda garota de descendência escocesa, muito mais nova do que o seu filho mais novo. Segundo os rumores, ela era a filha bastarda de um nobre com uma garota escocesa. O nome dela era Ailei. Ailei era amante de Lord Breckley já fazia seis anos. Em uma noite todos na casa ouviram um grito desesperador. Lord Breckley e Ailei estavam tendo uma enorme discussão e a minha parenta, que era uma das empregadas, ficou preocupada com a segurança de Ailei. Todos os empregados subiram correndo para ver o que tinha acontecido, mas eles pararam na escada quando viram Lord Breckley. Ele estava agindo muito estranhamente, e não deixou nenhum dos empregados subirem a escada. Ele falou que Ailei tinha batido o pé e gritou. Os empregados voltaram para os seus aposentos, não acreditando na história de Lord Breckley, mas tinham aprendido a ficar inquietos, se quisessem ficar com os seus empregos. Na manhã seguinte, Ailei não estava na cozinha, onde sempre tomava o café da manhã. Os empregados acharam isso estranho e estavam suspeitando de que Lord Breckley tinha finalmente ido longe demais. Que havia matado sua amante e escondido seu corpo durante a noite. Por semanas não havia sinal de Ailei, mas a vida na casa seguia o seu rumo, até que barulhos e gemidos começaram a acontecer. Toda noite por volta das 22 horas, mesmo horário em que haviam ouvido o grito de Ailei naquela noite atribulada. Eles ouviam terríveis gemidos e barulhos estranhos. A voz claramente era de uma mulher que gritava, chorava e implorava por piedade. Mas para ela claramente não havia nenhuma. Isso ocorreu por vários meses, até que em que um determinado dia os empregados resolveram ver se descobriam a causa de todos aqueles barulhos terríveis. Uma noite quando os gemidos começaram, os empregados juntaram a coragem que tinham e seguiram na direção do som. O som estava vindo do quarto do Lorde, e eles podiam ouvir uma horrível lamentação lá dentro. Lord Breckley, sem conseguir aguentar mais as lamentações, estava na sua casa em Yorkshire. Quando eles abriram a porta eles quase desmaiaram de medo, pois Ailei estava de pé no meio do quarto. Os seus olhos estavam apáticos e sem vida e os seus braços estavam esticados como se estivesse pedindo ajuda. A minha parenta chegou perto dela e tentou pegar a sua mão. Por um momento Ailei estava sólida, mas então ela se virou para o closet e desapareceu. Depois de se recuperarem do choque, os empregados entraram no closet e olharam lá dentro, e olharam do lado de fora perto da porta do closet. Mas não acharam o que o fantasma de Ailei queria que eles encontrassem. Quando Lorde Breckley voltou, os empregados falaram para ele o que tinham visto. O Lorde ficou branco feito fantasma e no dia seguinte despediu todo mundo e colocou a casa à venda. A visita noturna de Ailei continuou pelos anos seguintes. Toda noite por volta das 22 horas ela começava a gemer até alguém encontrá-la. Então ela apontava para o closet e em seguida desaparecia. Ninguém sabe o que aconteceu com Ailei, mas alguns dizem que Lorde Breckley a matou e colocou seu corpo em um compartimento secreto no closet, sendo que ficou apavorado quando seu segredo quase foi descoberto. Outras pessoas elaboraram outras teorias, mas a verdade real nunca foi descoberta, permanecendo em segredo até os dias de hoje. Você gostou do vídeo? Deixe seu like e se inscreva no canal Contos de Terror. E se você tem algum relato sobrenatural mande para nosso e-mail que está na descrição do vídeo. Segue nossa página no Facebook Contos de Terror. Aqui nós acreditamos em você. Até o próximo vídeo.